foca tutoriais dê o seu like e inscreva-se em nosso canal olá pessoal nesse vídeo vamos demonstrar esse motivo aqui ó é um motivo pequeno certo ele é mais barato que os outros motivo mas tem algumas limitações tá aqui ó ele tem quatro entradas hdmi certo você pode plugar nele quatro filmadoras ele tem uma saída que vai para a placa de captura ok então tem cinco portas hdmi quatro entradas e uma saída certo aqui eu coloquei ó quatro tv box que vai simular as filmadoras beleza para jogar imagem para esse motivo aqui e aqui nós temos um controle dele onde a gente pode escolher a câmera câmera 1 câmera 2 câmera 3 câmera 4 ok agora pessoal vamos chamar o motivo pra dentro do vmix ok é eu estou utilizando vmix mas esse motivo é compatível com qualquer software de transmissão ok então vou vir aqui em adicionar entrada câmera e vou chamar a placa de captura que eu pluguei o motivo certo ok tá aí o motivo e eu posso trocar as câmeras no controle dele aqui a câmera 1 câmera 2 câmera 3 câmera 4 certo e com os quais quais são os pontos fracos desse motivo que eu falei né é os pontos fracos é que ele dá uns lag na hora de trocar de câmera tá você viu que tem os motivos os outros motivos mais caros não dão isso eles não corte seco esse motivo ele dá esse legzinho tá vendo ó ele não troca com um corte seco ele dá ele dá uma tela escura e dá uma trebida ali tá vendo ó então essa parte é o ponto negativo de motivo barato ok e outra coisa também ele não tem essa visão ó você olhar as quatro câmeras assim ó os motivos mais caro tem essa tem esse recurso de você olhar as quatro câmeras simultânea assim ó esse aqui não tem isso daqui só que é uma imagem tá que eu peguei só para mostrar e ele não tem esse recurso ok então tá aí pessoal mas uma demonstração de motivo então o ponto fraco é que ele não ele tem um legzinho na hora de trocar a câmera certo mas ele funciona perfeitamente tá a imagem dele é bonita ele depois que trocou a câmera da leg não o leg é só na hora que você troca certo esse legzinho aqui ó tá vendo ó tá vendo ó às vezes dá umas tremidas às vezes vou dar uma telinha preta tá vendo ó troca legal assim no corte seco igual os motivos mais caro né beleza pessoal então tá aí até a próxima você acabou de assistir mais uma videoaula do canal foca tutoriais acesse também o nosso blog focatutoriais.com.br essas videoaulas são importantes para você você quer que esse trabalho continue então dê aquele joinha e inscreva-se no canal ah e não esqueça de ativar o sininho assim você sempre vai ser avisado quando for postado uma nova videoaula foca tutoriais transmitindo o seu sucesso